A Cláudia mora na Praia da Costa há cinco anos e nesse tempo viu a população de caramujos africanos aumentar cada vez mais. É muito caramujo. Você via antigamente alguns, hoje você vê multidões de caramujos. Ela conta que toda a praia está tomada pelos animais, mas algumas áreas são mais afetadas. Tá na restinga, tá no calçadão, tá em tudo quanto é legal. Tá uma peste aquilo ali. E muito nojento, né? E quem trabalha na praia, como o Pedro, tem medo das doenças que esses animais podem transmitir. Todo mundo tem medo, né? Na realidade, né? Porque é uma coisa que vai trazer problema para as pessoas, para as crianças, muitas doenças, né? Para controlar a população de caramujos, equipes da prefeitura estão trabalhando duas vezes ao dia recolhendo os bichos nas restingas da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. Os garis recolhem pela manhã e depois, no período da tarde, é levado para poder incinerar esse caramujo, que é a forma correta do descarte dele. De novembro do ano passado até o dia 6 de janeiro desse ano, foram recolhidos mais de 600 quilos de caramujo aqui na orla do município de Vila Velha. E quando chove, a situação é ainda pior. Em um só dia de chuva, as equipes da prefeitura chegaram a recolher mais de 160 quilos de caramujo aqui nas praias do município. O subsecretário de Serviços Urbanos atenta para outro problema. Deixar lixo nas praias facilita a proliferação do caramujo. O caramujo come de tudo. Então é muito importante a gente não fazer o descarte irregular do lixo, para poder evitar que ele continue aqui na restinga se reproduzindo. Ele orienta que quem encontrar os animais na praia deve entrar em contato com a prefeitura. Liga para a prefeitura, para que a prefeitura possa vir recolher no espaço público. Quando é em sua casa, em terreno baldinho, é bom pegar uma luva, pegar o caramujo e incinerar ele. Não jogar sal, não partir o caramujo ao meio. Não jogar sal, não partir ao meio, porque ele se reproduz ao invés de você estar inibindo. E alerta para o perigo de manusear os animais da maneira errada. Ele transita em esgoto, em diversas áreas onde pode estar contaminado. Então não é bom estar em contato com o caramujo e depois encostar no corpo. É bom sempre lavar as mãos.